E aí, chegou a hora de trocar o seu colchão? Dá uma olhada, já afundou, tá com ácaro, precisa trocar mesmo? Então aproveita agora, vem pra uma das lojas da Ortobom, porque a Ortobom, pra quem não sabe, tem 12 fábricas e 700 lojas pelo Brasil inteirinho. Então é ótimo você comprar com eles, porque, por exemplo, precisa de uma medida especial. Dá uma ligada, eles providenciam rapidamente um colchão maior ou menor, do jeito que você quer, porque é da fábrica, e aí em 5 dias úteis estão entregando aí na sua casa, além de muitas outras vantagens. Por exemplo, a garantia que eles te dão no colchão, um colchão como esse aqui, que é o Pró Saúde Densidade 33, e em espuma, eles estão te dando 5 anos de garantia, quer dizer, eles confirmam que o produto é bom, né? Quando te dão essa garantia também. Esse aqui, ele tem antiácaro, é impermeabilizado, quer dizer, derrubou algum líquido, dá tempo de secar, sem que absorva antes, né? Eu vou te falar da versão solteira. Você vai pagar no colchão de solteiro, 6 chequinhos de R$41,00, ou então paga em 5 vezes o seu cartão de crédito também. Quer dizer, são muitas vantagens, eles entregam pra você até 150 quilômetros, sem cobrar absolutamente nada. Tudo isso de garantia, a fábrica que tá te oferecendo, que são 12 fábricas e 700 lojas pelo Brasil todinho. Então faz o seguinte, dá uma ligada, se você quiser, inclusive uma medida especial, como eu te falei, ó. Tem outros colchões aqui, de casal de solteiro, super confortáveis também, com pilotop. Liga pro telefone 0800-190-1000, ou então visita uma dessas lojas, no Shopping Central Plaza, no Eldorado, no Metrópole, e no Shopping Metrô Tatuapé também, repetindo o telefone que tá aí no seu vídeo. 0800-190-1000. É a Ortobom, olha gente, com 12 fábricas e 700 lojas, é tanta loja que a gente até se perde. Vem visitar uma delas que você não vai se arrepender, é a Ortobom. Então, vamos lá.